O juiz aposentado, ex-ministro lá do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, chamou de extremada a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. Vou abrir aspas aqui para o Marco Aurélio. Uma busca e apreensão na casa de um cidadão enxovale o perfil dele, fecho aspas. Foi o que falou Mello em uma entrevista para a revista Veja, entre aspas de novo. Vamos apurar sem assodamento, ele quis dizer. O ex-ministro também disse que uma medida como essa, de forma muito abrangente, implica em desgaste para a instituição do Supremo. Conforme Marco Aurélio, é hora de temperança e de se presumir, não o excepcional, mas o corriqueiro ordinário, de acordo com o Mello, não se pode partir do pressuposto de que todos são salafrários. Isso aqui, entre aspas, num tchau, Daniel Matos. Está muito acelerado? Paulo Caetano, está muito acelerado, mas o Marcos Mello, ele que é polêmico, né? Então ele volta à mídia, ele que mandou soltar o André do Rap, a Suzane, né? A Suzane... Rostoff. Rostoff. Tupan, fala do Marco Aurélio Mello, tem que ser levado em consideração? Paulo Caetano, deve ser levado em consideração, porque eu vejo aqui nos grupos, nas redes sociais, que vivem criticando o STF. O STF é a instituição brasileira mais odiada hoje no Brasil. E certos nomes, por exemplo, como Alexandre de Moraes, não pode sair em lugar nenhum que o pessoal já pega no pé, vai, veja lá o que aconteceu ano passado lá na Itália, que até hoje a gente não viu as imagens, que muita gente fala que não aconteceu absolutamente nada. Para ela ficar tanto tempo em segredo de justiça, não sei para quê, se teve realmente agressão ao Alexandre de Moraes, tinha que ser mostrado já assim que chegou o vídeo e isso não aconteceu. Então o STF, ele tem que parar de fazer marketing como faz hoje e passar a julgar. A função do juiz é se manifestar nos autos e não ficar falando para a imprensa e ficar fazendo joguinho do governo federal. Paulo Caetano, é contigo. É no tchau, hein? Tchau, Ângelo Rigon. Tchau, só lembrando, fui muito feliz, Daniel, lembrar a questão do André do Rap, porque ele sumiu a partir de Maringá, do aeroporto de Maringá. E aqui Maringá tem a ver com o Marco Aurélio Mello na questão do TSE, daquela candidatura do Pupim da Liberação, que foi contra a lei, foi um erro judiciário tremendo, que ele disputou eleição sem poder de acordo com a legislação. Então não é ele realmente, ele que é primo e foi indicado pelo Collor de Mello, um grande exemplo da democracia, da direita brasileira junto com o Bolsonaro. Então ele é primo do Collor, fez tudo isso que o Daniel falou, não é a pessoa indicada para apontar o dedo para ninguém. Aliás, ele podia falar menos agora, porque ele já falava quando ele era ministro. Podia aproveitar a aposentadoria, vai para a praia. E a Alagoa oferece tanta coisa, não é? Vai lá para a praia, deixa a coisa acontecer. Tchau, Pamela Bussolim. Tchau, Paulo Caetano. Bom, algumas coisinhas a gente pontuar. Quando o Marco Aurélio liberou o André do Rap, não concordo jamais, mas ele fez dentro da lei, infelizmente. O STF não faz lei, não fazia. Então ele liberou o André do Rap sob a lei de prazo do Ministério Público. Como o Ministério Público não cumpriu o prazo e que deveria continuar ali com aquele processo, aquela investigação, ele foi obrigado pela lei a liberar o André do Rap. São as leis que nós temos no Brasil, a gente precisa lembrar quem as faz, que são os nossos deputados e senadores. Então, essa é a situação. O Marco Aurélio soltou o André do Rap, mas obedecendo, infelizmente, a nossa lei brasileira. Agora, o que está sendo feito daqui para frente, muitas vezes não tem respaldo na própria lei brasileira. É aí que está o estranho e é aí que penso que entra a crítica dele.